Vamos lá meus amigos, recomeça a partida do Show do Esporte. Daqui a pouco tem Rogério Ceni. Daqui a pouco tem Rogério Ceni contra Capitão Zeca, é o famoso duelo, é o duelo do dia, o Rogério Ceni e o Capitão Zeca, esse duelo é mais emocionante que o Mike Tyson contra o Eduardo é Vanderhoffelder, pega o Comandoro José Moraes, vamos nessa, o Show tem que continuar, vamos lá, vamos lá. Aí o Gonçalves. Vamos lá, já chegaram os dois, Rogério Ceni não chegou não, Leandrão? Gol do Atlético, Leandrão, mandou, o goleirão Agenor só olhou a bola entrar, né? Do canto esquerdo do Agenor, daí o Dorival. Vai, Bolá. Tá com duane, Val. Vai, Bolá. Vai, Bolá. Vai, Bolá. Vamos lá. 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 O jogo continua. Saiu. Vamos lá. Vamos lá. Olha o graveto. Olha o Dorival. Espera aí. Vai o Dorival. 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 Gol do Dorival. O Gonçalves atrapalhou. Perdeu a bola para o Wagner. Vai o Dorival. Perdeu a bola para o Wagner. André. 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 Rodrigo. André. André. O goleiro agenou. O goleiro agenou. Acontece com todo mundo. Até quem já ganhou a Copa do Mundo já falhou. O goleiro agenou a Copa do Mundo. O goleiro agenou a Copa do Mundo. zilox, Joggins. Ó정gue. É. Que duelo, Mike Taisson e Vander importante. Vamos tomar um café, brega.